E aí galera, boa noite! Como que vocês estão? Boa noite Felipe, boa noite Simonal, boa noite Alex, boa noite Stephanie, Isla, isso mesmo, Isla, boa noite! Boa noite Ellen, boa noite Bárbara, boa noite pra vocês gente! E aí, como que vocês estão? Estão animados aí? Estão animados pra começar já o ano, né? A gente nem terminou, ainda tá animado pra começar o ano. E aí, como que vocês estão? Tudo certo? Boa noite Nath! Podem ir comentando aí gente, eu gosto de falar com a galera, hein? Boa noite Kawane, animada aí sim, hein? Top! É, mas manda aí galera, vai mandando aí que não pode não ser na hora, mas eu vou lendo, tá? Muito animada? Top! Ah, então vocês vão gostar gente, sério, eu também tô super animada, né? Nem parece na minha cara. Mirela mandou oi, hoje eu aprendo inglês, com certeza! Isso aí é garantido! Opa, vamos que vamos, hein galera! José, boa noite José! Vamos entrando aí pessoal, enquanto a galera tá entrando, ó, já vou até pegar aqui com, né, no meu celular, já vai, se você conhece, boa noite, boa noite Denilson, boa noite, quero muito aprender inglês também, pode ter certeza gente, vocês vão aprender inglês. Ai, obrigada Isla, muito obrigada! Fico feliz com o carinho de vocês. Então pessoal, ó, aproveita, né, que... Opa, hoje vai, hoje vai, não, com certeza vai! Hello! Oi, lindos, hein? Ó, então pessoal, aproveita já, se você conhece alguém que tá precisando aí, é... Welcome teacher Fernanda, Esther, oi, boa noite. Nossa gente, eu não paro de falar, eu também não continuo falar o que eu tô falando. Mas enfim, vou responder todo mundo. É, aproveita, né, se você conhece as pessoas que... Que precisa falar inglês, que tá aí procurando alguma coisa, tipo, porque tem... Às vezes assim, a cabeça tá muito assim, travada no inglês, não consegue falar, Gente, eu não sei falar inglês. Vai lá, manda esse vídeo aqui pra ela, ó, nem sei se vocês estão conseguindo ver direito, né, por causa da luz aqui que tá atrapalhando. Mas vai aqui, clica em compartilhar, tá? Tem uma setinha aqui embaixo, tá? Se você tiver... Se você tiver no celular ou no computador, os dois tem lá, tá escrito compartilhar. Clica lá, escolhe o WhatsApp, vai mandando pra galera, gente. Manda lá, que hoje o conteúdo tá top, hein? Todo dia tá top, né? Tá todo dia top. Vamos lá. Alex, espera um aulão. Com certeza, Alex. Pode confiar que isso aí vai... A gente vai arrasar hoje. Gabriela, bora aprender. Gisele, oi Gisele. Ellen, são quantas horas de live? Vai ter curso ano que vem? Claro que vai ter curso ano que vem. Com certeza. Mas é o curso ou as live? Os dois, né? Vai ter os dois ano que vem. Seu cabelo lindo. Obrigada, Kalani. Quantas horas de live? Então, está programado aí pra uma hora, uma hora e vinte de live. Vai depender de como que vocês estão interagindo, né? De como que vocês vão perguntar. Porque eu quero tirar, responder as dúvidas de vocês, né? Então, assim, vocês que... Vocês que mandam aí. Pedro, hello, Pedro. Conheço você, hein? Beleza, galera. Então, let's start. Let's get started. Bom, primeiro, quem sou eu? Pra quem não me conhece, eu acho que tem uma galera que não me conhece. Assim, espero conhecer todos vocês um dia, assim, né? De nome ali e tal. Se você não quer muito aprender, vai aprender, Stephanie. Fica tranquila que você vai aprender. Então, eu sou a teacher Fernanda, tá? Eu sou a professora aqui, a English teacher na escola Zenit. Também sou empreendedora, né? Sou trader esportivo nas horas vagas. Mas, enfim. Agora, o foco aqui é inglês. Eu converso muito e quero aprender mais. Beleza, galera. Ai, gente. Nossa, vocês estão falando demais do meu cabelo. Obrigada. Mas, vamos lá. Então, pessoal, já deixa o like. Você já deixou o like? Tô esperando deixar o like, hein? Eu tenho que olhar pra câmera, né? Eu tô olhando pra baixo. Então, já deixa o like aí, galera. Ó. Like, like, like. E não sei se eu falo agora ou falo depois. Ah, depois eu falo. Depois eu falo. Já, depois eu falo. Compartilhou? Parabéns. Então, você vai ver aí a galera em trânsito. Tá ajudando bastante pessoa, tá? Então, e se inscreve no canal se você não é inscrito, tá, galera? É importante aí vocês... É... Eu... Ah, Felipe, eu tô ligada. Eu sei quem é você. Tô ligada. Nossa, eu falo essas coisas na live. Eu sei quem você é, Felipe. Fica tranquilo, tá bom? É... Então, se inscreve aí no canal pra não perder nenhum conteúdo. Toda terça e quinta aí. Conteúdo da hora pra vocês. Vocês vão curtir bastante, beleza? Já deixou o like? Já se inscreveu? Yes? Então, beleza. Vambora. Já agendei uma hora. Ai, que fofo. Ah, então vocês vão se adaptar bem aí. Vamos lá, galera. Vamos começar aqui, ó. Beleza. Então, o que vocês podem esperar na nossa aula de hoje, né? O que é desbloquear a mente pra vocês? Muita gente pensa que desbloquear a mente é um agulho mágico ali que vai... Estalar o dedo, você já vai estar desbloqueado. Não é bem assim, tá, galera? Se você veio aqui procurando alguma coisa instantânea, não é bem assim que funciona, tá? Já aviso, tá? Se você tá aqui procurando alguma coisa meio instantânea, meio assim do nada, não acho que você vai... Que você vai curtir muito. Então, a gente vai sim fazer técnicas, um passo a passo ali, coisas que vão desbloquear a mente pro inglês, tá ok? E, claro, vocês vão melhorar sim, mas não é algo do dia pra noite, tá, gente? Deixa isso em mente que não é algo que vai ser assim no estalar de dedos, né? Igual o Thanos, né? No estalar de dedos que vai acontecer as coisas, né? E tudo eu vou passar aqui pra vocês o que que vai acontecer, tá bom? Eu vou passar ali o que que vocês têm que fazer, como vocês têm que fazer, vou ajudar vocês a personalizar isso pra vocês, tá bom? Não é algo assim genérico, eu vou passar de uma forma genérica, depois eu vou ensinar vocês mesmo a personalizar isso pra vocês, tá? Pra ficar algo que vocês curtam, né? Não adianta passar alguma coisa que vai ser bom pra mim, mas que talvez pra você não vai adiantar de nada, né? Então é isso, tá, pessoal? Então, o que eu vou mostrar aqui pra vocês é algo simples e prático, tá? Mas lembrem-se, o simples nem sempre é fácil, tá? Então, eu quero sim que vocês tenham em mente que vai ser algo prático pra vocês fazerem, algo simples, tá? E que vocês com dedicação ali e vontade, vocês vão conseguir, tenho certeza que vão, tá, pessoal? Se chegar aí, daqui uns seis meses, um ano, você falar, professora, teacher, eu não aprendi nada e nem melhorei o inglês, ficou do jeito que tava. Aí você pode vir aqui e deixar aí nos comentários e falar, Fernanda, eu não consegui nada, não melhorei, não falei nada, tá? Mas você tem que fazer o que é pra ser feito, né? Então, é isso aí, tá bom? Então, espero dedicação e vontade aí de todos vocês. Vocês estão aí com bastante vontade de aprender inglês? Digita aí, eu quero aprender inglês. Quero ver quem que tá animado aí. Quem que quer deslanchar aí, principalmente agora, né, no começo do ano. Nunca é tarde pra começar, né, gente? Se vocês começarem agora no fim do ano, parabéns, vocês estão de parabéns aí, né? Mas quem quiser esperar e tal, mas lembra, quanto mais cedo você começar, mais cedo você vai começar a ter resultados. Então, é isso, tá, pessoal? Então, digita aí pra mim quem que tá afim de aprender inglês. Quem é? Eu quero, digita aí, eu quero aprender inglês. Quero ver quem vai falar aí. Denilson disse sim. Gabriela, sim, eu quero aprender inglês. Fernanda, sim. Mirela, é Mirela. Eu quero aprender inglês. Renata, eu quero aprender inglês. Ah, e sim, galera, tô muito animada com vocês. Isla falou sim. Gisele, Alex, quero aprender inglês. Ai, parabéns, gente. Tô gostando da animação de vocês, hein? Gosto que vocês comentem também. Great teacher. Ah, thank you, Pedro. Thank you. Então, vamos lá, galera. Então, eu tô achando que vocês vão falar bastante. Isso é bom, tá? Não é ruim. É ótimo. Deixa eu ver aqui mais. Julia, eu quero aprender inglês. Kawane, Linsen, Ellen, Victor. Ellen, parabéns, gente. Parabéns. Isso aí, continua aí. Mariane, Radassa, Isla. Uau, top, hein, galera? Top. Vamos lá, então. Então, tá. Nessa live, né, igual eu falei pra vocês, a gente vai aprender técnicas e um passo a passo, tá? Pra vocês aprenderem inglês, tá? E pra desbloquear a mente mesmo, porque isso, se vocês fizerem certinho, com o tempo vocês não vão ter aquele negócio, nossa, e agora tenho que falar inglês? O que que eu vou fazer? Isso aí vai fluindo, tá? E é isso aí, pessoal, então, né, você, eu vou, esse plano é pra você conseguir bons resultados, né, aí no inglês, pra que, se esse fosse o objetivo, né, eu acho que se vocês estão assistindo a live, é porque é o objetivo de vocês falar inglês, né, então tá tranquilo. Mas lembrando que tem que seguir a risca, tá, galera, vocês tem que seguir, não adianta nada falar, ah, eu quero aprender inglês, mas não quero fazer nada, vai cair, assim, o inglês na sua cabeça, aí não, hein, precisa anotar algo? Então, se você quiser anotar, Cauane, pode anotar, tá bom? Só que não, eu tenho, eu deixei aqui no download, aqui no download, aqui na descrição pra vocês o material pra download, eu deixei três PDFs, não precisa baixar ele agora, porque senão vai atrapalhar a live, vai abrir no celular, enfim, vocês que sabem, mas de preferência deixa eu baixar no final, porque vai ser um resumo de tudo que vocês, de tudo que a gente tá vendo aqui, né, e com o material que eu vou mostrar aqui pra vocês, como utilizar e personalizar, tá bom? Então, vamos lá, galera, é, então, né, como se vocês seguirem a risca ali, vocês vão ter essa garantia de aquisição, por que eu coloco aquisição? Porque é algo que vocês vão adquirir, ou vocês vão melhorar o inglês, quem não começar, quem não sabia nada, vai melhorar um pouco o inglês, é, vocês vão ali, é, tá, vocês vão tá ali, vocês vão sair da onde vocês estão, né, então, eu tenho certeza ali que, na onde vocês estão, vocês não vão ficar mais, vocês vão pra frente, tá, lembrando, tem que seguir, tem que seguir, e pode vir me cobrar, tá, galerinha, se você fez tudo que eu falei e não deu resultado, pode vir aqui me cobrar, digita nos comentários, que eu quero, que eu quero entender o que que deu de errado, porque isso é uma técnica que não tem como dar errado, tá, então, vambora. Ó, o que que vai ser necessário, tá, pessoal, o que que vai ser necessário pra vocês começarem aí? Dedicação, igual eu falei, nada vem no estalar de dedos, vocês vão ter que se dedicar, sim, tá? Constância, tá, pessoal, constância é algo assim, que você tem que fazer sempre, tá, sempre fazendo ali, sempre seguindo o passo a passo, sempre fazendo o que tiver que ser feito, tá, pra você ter os seus resultados, não adianta você querer ter resultado e fazer, tipo, um dia, ninguém fala inglês em um dia, é praticamente impossível, tá, então, é, nada, na verdade, é difícil as pessoas aprenderem as coisas em um dia, são as exceções, né, eu nunca vi ninguém aprender inglês em um dia, se vocês viram, comenta aí pra mim, porque eu nunca vi ninguém, tá, e, então, aí, é necessário vocês fazerem aquilo, a constância vai te levar ao êxito, tá, então, sempre vai seguir, seguindo ali, que vai dar certo, tá, pessoal, o importante é não desistir, o importante é constância, seguir, vamos que vamos, que vai dar certo, tá, e como que a gente tem essa constância, gente, como que a gente tem isso, falar, nossa, mas vai chegar uma hora que você vai chegar e falar, ai, hoje eu não queria, ai, não queria, né, vai ter aquele desânimo, mas se você tiver sempre o seu objetivo em mente, você vai tirar ali força ali pra você conseguir ir fazendo, tá, então, quando você tiver, né, desanimado, pra baixo, lembra do seu objetivo, por que que você quer falar inglês? Por que que o inglês é tão importante pra você nesse momento? Tá, tem uma coisa bem específica ali, o que que o inglês vai trazer pra você? Ah, o inglês vai me trazer um emprego dos sonhos, então, pensa no emprego dos sonhos, pensa no emprego dos sonhos, você vai ficar animado, você vai falar, nossa, imagina eu nesse emprego, o que que eu vou poder fazer, né, ah, eu quero trabalhar num lugar que só fala inglês, por exemplo, eu quero trabalhar na Irlanda, porque lá tem um monte de empresas de tecnologia, sei lá o que mais, fala, ah, então eu preciso falar inglês, né, então, ah, nossa, imagina eu lá na Irlanda, ganhando em euro, é euro, é euro, nossa, deu um negócio na cabeça, é euro, imagina eu ganhando ali em euro, e aí vou lá, vou gastar, vou viajar, vou conhecer lugares, pensa no que que isso vai trazer pra você, tá, pessoal, pensa no que que o seu objetivo, né, que no caso aqui é falar inglês, o que que ele vai te trazer, tá, e anota, tá, galerinha, anota, é, isso é bom, tá, não sou eu que estou falando, são estudos que comprovam que anotar, né, deixam o, você grava melhor as coisas, o cérebro capta isso melhor de uma forma mais eficaz, então, sério, super, é, vocês, é, tipo assim, anota, escreve, deixa no papelzinho, tem gente que deixa num cartãozinho, né, é, manda ver, tá, galera, vocês, o que vocês quiserem, mas lembra do seu objetivo, tá, tem gente que usa, tipo, o anel, usa pulseira, fala, não, eu vou lembrar, uma pulseira, por exemplo, da Itália, né, ah, vou pra Itália e quero, vou olhar a pulseira e toda vez eu vou lembrar, é isso, gente, tem alguma coisa em mente, tá, tem o seu objetivo em mente que vai dar certo, que quando eu estiver desanimado lá, você vai falar, não, eu tenho que ir porque eu quero isso pra minha vida, então, isso aí, essa é, o que é mais necessário são esses três aqui, se vocês acham que esses três, vocês estão dispostos a, a ser dedicados, estão dispostos a ter uma constância ali, ter seu objetivo em mente, é, com certeza, vocês vão conseguir o que vocês querem, tá, então, vamos lá, pessoal, vamos pra parte aí do English, yeah, Input, Output, quando a gente vai aprender o idioma, a gente tem essas duas bases, que é o Input e o Output, né, então, o que que acontece? O Input é toda a informação que você recebe, tá, é o Listening, é o Reading, né, é a leitura, o áudio, né, a audição, e o Output é tudo que você produz, tudo que você expõe ali, que é o Speaking, né, a fala, e o Writing, que é a escrita, tá ok? Então, Input são as habilidades receptivas, tudo que você vai colocar, tá, pra dentro, e Output são as habilidades produtivas, você vai externalizar, externalizar, né, falei errado, externalizar, ok, o que está ali em você, tá ok? E assim, pra você adquirir um idioma, todos, na verdade, precisa disso aí, tá, é, porque, quando vocês começam, né, eu falei na outra live também, que quando vocês vão começar a aprender, quando vocês aprendem a falar, vocês já não falam, vocês não produzem, só produzem som ali, que às vezes não quer dizer nada, entendeu, quer dizer, quer dizer alguma coisa, mas a gente que tá entendendo não entende o que quer dizer logicamente, né, mas, enfim, vocês entenderam, e, então, aí, de tanto a galera falar, 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 mostrar, 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 falar, 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 o seu cérebro vai pegando, e uma hora ele vai produzir, ele vai falar pra vocês, tá ok? Ele vai expor alguma coisa, então, você vai falar a palavra que você ouviu mais, não sei, enfim, vai falar o que te deu mais, assim, um estalo na cabeça, né, que, não sei, tipo, você gosta muito de chocolate, que a primeira palavra que você falou foi chocolate, enfim, não sei, tá, e pra inglês, pra outras línguas, é exatamente a mesma coisa, tá, e o que que seria recomendável, tá, pra vocês começarem a praticar, pra falar o inglês? Seria uns 75% de input e uns 25% de output, tá, pessoal? Isso aí é recomendação minha, tá, por que que eu recomendo isso? Eu vou explicar pra vocês entenderem, tá, o input, como eu falei, são o que você vai receber, e o output que você vai produzir. Como que você vai produzir se você não recebeu a informação? Como que você vai falar, eu quero um pouco de água, I want some water, se você não sabe como que fala água, se você não sabe como que é o verbo querer, se você não sabe como estruturar a frase, entende? Então, assim, primeiramente, o principal ali tem que ser o input, as informações que você recebe, tá? Eu vou ensinar ali, vou mostrar várias técnicas e, tipo assim, e o plano, né, pra vocês seguirem e personalizarem, com vários inputs e vários outputs, tá? Mas lembrando que você tem que mais receber informação do que falar. Claro, você pode ir aumentando isso com o tempo, só que não tem como você falar se você não tiver informação, se você não tiver, né, o como falar, o que falar, ok? Yes? Estão entendendo? Dá um ok aí se estiverem entendendo, tá, galerinha? Aí, tomem água, né, drink water, que é importante, ó, aqui tá meu copinho do Thor, né, sou bem fã de Avengers, então é isso, tá, galerinha? Dá um ok se vocês estiverem entendendo aí. Então tá, vamos lá, o plano de ação, tá, pessoal? Esse aí vai ser o plano de ação de vocês, ok? Não dando ok aí, ok. Então, primeiramente, você tem que querer, se você não quer falar inglês, então o que você está fazendo aqui, né? Eu acho que todo mundo aqui tá aqui quer falar, quer falar inglês, então é isso aí. Então, beleza. O segundo lugar é procurar um lugar pacífico, tá, pra você aplicar esse plano, tá, esse plano de estudos, esse plano de ação, ok, ok? Ah, é legal, gente, bom que vocês estão pegando aí, tá? Então, você vai procurar um lugar pacífico, seja na sua casa, seja no trabalho, aonde você estiver. Fica, pega num lugar mais silencioso, mais calmo, onde a galera não vai te interromper tanto, tá? Já deixa avisado também a galera aí, pra não te interromper. Fala, não, nesse horário não me chama, tô estudando. Tá, pessoal? Porque vocês têm que levar isso a sério. Não adianta, é... Não adianta vocês querem alguma coisa e não levar a sério, tá? Então, fala, não, agora eu vou fazer isso e vamos que vamos, tá bom? Claro, você pode praticar qualquer momento do dia, mas vamos deixar um lugar, né, e um horário, né? Eu também coloquei ali um horário, que você vai deixar separado pra isso, tá? O que você fizer, além disso, parabéns, você está dando, né, está acrescentando mais a esse plano. Mas, de preferência, deixa ali um lugar e um horário especial, tá? Então, vamos lá, pessoal. O horário, você escolhe o horário que for melhor pra vocês, tá? Seja de manhã, seja tarde, seja noite. Por exemplo, eu, eu, Fernanda, prefiro estudar de manhã, prefiro assistir uma série de manhã, né? Eu acho que me anima mais, né? É estranho, mas, enfim, acho que me anima mais, tá? Você acha que a utilização do Duolingo ajuda na aprendizagem? Vou falar disso mais pra frente. Segura aí que eu vou falar isso aí lá na frente, tá? Então, beleza, você quis, primeiro passo. Segundo, você já escolheu, determinou ali o lugar, tá? De preferência, pessoal, claro, né, cada um com o seu lugar, com as suas condições, mas, de preferência, não faça isso deitado na cama, tá? Pode usar a cama como ali um banco, não sei, pra sentar, mas que tem alguma mesinha ali, alguma coisa ali na frente, pra você não ficar, tipo assim, se você tá na cama, o seu cérebro ainda vai acostumar, falar, ah, então, relaxe, pode dormir. Então, acaba que isso tira um pouco da sua atenção, tá bom? E precisa ter uma rotina diária, tá, pessoal? Como assim, rotina diária? Vou explicar como que vocês vão fazer essa rotina diária, o que que vocês vão colocar nela, tá? Então, essa rotina diária, vocês vão estabelecer, ah, eu quero fazer de segunda a sexta, show. Eu quero fazer, então, eu recomendo, tá? Eu recomendo de segunda a sexta no mínimo, tá, gente? Por quê? Porque, às vezes, se você faz poucas vezes na semana, acaba que vai demorar os seus resultados, tá? Vai demorar. Eu sinto dizer isso, mas vai demorar. Então, assim, eu recomendo de segunda a sexta. Se você quiser fazer sábado e domingo, perfeito. Mas é aí você que sabe, tá? Então, de preferência, de segunda a sexta ali, deixa o horário reservado, tá? Pra você conseguir. E ali, o último passo, né? O último tópico que tá ali aparecendo, né? Cumprir. Gente, não adianta estabelecer nenhuma rotina se você não vai cumprir. Então, pra que que você estabeleceu? Você perdeu tempo, seu tempo fazendo isso? Perdeu tempo pensando, queimou neurônios ali pensando. Ai, eu vou fazer isso hoje, amanhã, lá, lá. Entendeu? Então, vocês têm que cumprir, tá? A melhor forma que eu descobri pra fazer isso, tá? Eu sou uma pessoa bem focada ali, determinada pra fazer, mas, às vezes, eu, ultimamente, eu deixo as coisas acontecer, né? Então, pra não deixar isso acontecer, o que que eu faço? Eu coloco o celular pra despertar na hora que eu tenho que fazer determinada tarefa. Então, se eu tenho que fazer isso tal horário, eu coloco o celular lá pra despertar e falo, ah, beleza. Mesmo que eu já sei a hora, mesmo que eu já tô olhando ali no relógio, mas pra te dar aquele gás, né? Pra você falar, ah, beleza, agora é a hora, tá? Tipo, um sinal ali, tá? E, assim, se você, né, acho que todo celular tem essa função, eu não sei, não sei, porque... Na verdade, eu tô com meu celular já há uns 5 anos, então, não sei se é todos, mas acho que tem sim, tá? A função de escrever o título do despertador. Então, você coloca um título que vai te chamar a atenção aí, beleza? Então, você vai colocar um título, vamos aprender inglês, vamos falar inglês, tipo, coloca uns emojis. Eu coloco isso pra quando eu olhar ali, né, na hora de desligar, falar, não, agora vamos. Querendo ou não, tá, pessoal, isso é uma coisa que vai dar resultado pra você, tá? Às vezes, conscientemente, vocês podem ver que aquilo ali, ah, isso aqui não é nada, vai fazer diferença aí eu colocar, não colocar? Faz, tá? Faz diferença sim, tá bom? Você tá acostumando o seu cérebro. Lembra do que eu falei? Desbloquear a mente não é do dia pra noite. Você tem que fazer isso aos poucos. E isso é uma das coisas que é interessante fazer sim, tá? Coloca ali o despertador e escreve uma frase, uma frase que vai te alegrar quando você ver aquilo. Imagina, você quer o inglês pra você morar e trabalhar na Irlanda porque lá você consegue ganhar um salário bom pra viajar ali nos lugares. Então, qual que é o seu objetivo? Viajar ali na Europa. Então, beleza, fala, bora aprender inglês pra viajar na Europa. Vamos falar inglês, sei lá, eu quero ter o trabalho dos sonhos porque eu quero comprar uma Ferrari, vai, um exemplo. Eu não quero uma Ferrari, tipo assim, não pra ter todo dia, né? Claro, uma vez ou outra é sempre interessante, mas não pra ter todo dia. Enfim, você coloca lá, bora aprender inglês, vamos falar inglês pra ter o carro dos meus sonhos. Entendeu? É o que vai te motivar. Lembra do seu objetivo? Por que você quer falar inglês? O resultado final que o inglês vai te trazer? Coloca lá. Você vai ver que com o tempo aquilo vai ficando assim, enraizado. E aí você vai tá lá com o inglês mandando a ver. Ok? Beleza? Então, vamos lá. Então, pessoal, o plano de ação que eu deixei aqui pra vocês é um PDF com resumo da live. Tá? É um PDF e um Excel com a tabela pra vocês colocarem o plano de ação em prática. Ok? Deixa eu ver a galerinha falando aqui, verdade, concordo, tem. Ah, tem o negócio lá no despertador, né? Pra colocar o título. Todo dia eu tenho que aprender pelo menos três frases. Ótimo, já é um ótimo passo aí. Quero ir morar no Canadá. Legal, Gabriela, usa isso. Vamos falar inglês pra ir morar no Canadá. Mas por que você quer morar no Canadá? Pensa aí, pensa aí. Às vezes tem uma coisa a mais ali que vai te chamar mais atenção do que só morar no Canadá. Por exemplo, eu quero morar nos Estados Unidos. Morar não, vai. Morar é muito forte. Eu quero viajar pros Estados Unidos pra comprar um monte de coisas. Sério, gente, eu gasto demais. Eu amo comprar as coisas. Amo. Então, ir lá com umas coisas que são baratas, né? Agora com dólar, mas enfim. Não é algo pra se falar agora. É isso que me motiva. Não, eu quero ir pra comprar um monte de coisa. É pra isso que eu quero. Entendeu? Então, pega um negócio ali que vai ser... Ali que vai mexer com o seu coração, tá? Então, vamos lá. Peraí, deixa eu colocar aqui. Beleza. Então, galera, vocês estão vendo aí, tá? É a tabela que eu vou disponibilizar pra vocês, tá bom? Aí, tem lá. Segundo eu coloquei em inglês também, porque eu achei legal, né? Vocês estão aqui pra aprender em inglês? Se vocês querem aprender em inglês, então eu achei legal colocar os dias da semana em inglês também, tá bom? Então, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, tá? E aí, você vai colocar ali o horário. Acho que eu deixei um espaço muito grande, mas tudo bem. Você vai colocar o horário que você vai fazer aquilo, beleza? Então, você vai colocar, ah, o que eu vou fazer segunda-feira? Eu acho que pra mim o melhor horário é nove horas, depois que eu tomei meu café. Coloca lá, nove horas. Ah, pra mim, eu acho que... Claro, se você manter o mesmo horário todos os dias, é melhor, mas dependendo da situação, né? Se não tiver como mesmo, podem alternar sim. Mas a preferência é que seja todos os dias o mesmo horário, pra você ir já se acostumando, tá? Aí, você vai colocar a atividade, tá? Que eu vou falar, depois que eu mostrar essa tabela, eu vou falar pra vocês que atividades que vocês podem colocar ali. A observação, eu coloquei um campo ali pra vocês colocarem nome de alguma coisa, nome de filme, nome de série, nome de, sei lá, qualquer coisa. Eu não sei o que vocês vão escolher, tá? Embaixo, eu coloquei, realizei, tá, pessoal? Pra você colocar, fazer um, tipo assim, um check, né? Colocar sim. Porque aí, pessoal, isso seja escrito, né? Ou no computador mesmo, no celular. Eu gosto de... Eu gosto de escrever. Então, o que eu ia fazer? Eu ia imprimir e ia escrever ali na mão, né? Mas, enfim, cada um com um jeito que achar melhor, né? E aí, vocês... Peraí, tem um pouquinho de insegurança, pode dar... Ah, legal. Eu vou falar sobre isso aí, tá, pessoal? Como que vocês vão encaixar. Então, vamos lá. O horário, né? Vocês já estabeleceram. Na segunda, na terça. Sábado e domingo eu coloquei, mas se você não quiser, não precisa. Mas lembra, quanto mais a constância, mais rápido os resultados, beleza? A atividade, que eu já vou mostrar pra vocês que atividades, com que frequência, como que você pode misturar as atividades, tá bom? Observação, pra você colocar o nome de algum filme, alguma série. Colocar o nome de alguma coisa ali que você queira, tá? E se você realizou. E, pessoal, cada vez que você realizar, fica feliz com você mesmo. Fala assim, nossa, que legal. Hoje eu dei mais um passo pra poder... Pro meu sonho, pro meu objetivo ali, tá? Lembra que o seu objetivo é o que vai... O que que o inglês vai te trazer, tá? O que que o inglês vai te trazer. Aí você lembra, fala, não, ah, o inglês vai me trazer isso. Ou, dei mais um passo. E é isso aí, tá, galera? É isso que vocês têm que fazer, beleza? Então, vamos lá. Agora eu vou passar as ferramentas pra vocês de como que vocês vão... De como que vocês vão... De como que vocês vão preencher lá a parte das atividades, tá bom? Então, o horário é simples, né? A atividade é o que eu vou mostrar agora pra vocês. São as ferramentas, tá? Quais ferramentas que eu indico pra vocês, tá, pessoal? Lembrando, se você é inseguro, se você tem medo de falar inglês, se você é aquele jeito... Ai, eu nunca vou aprender inglês porque é muito difícil. Qualquer uma dessas opções que se encaixem no seu perfil, se você fazer isso, tenho certeza que isso vai embora. Isso vai embora. Lembrando que não é do dia pra noite, mas vai embora. Isso vai passar, tá bom? Então, tenho certeza, segue isso aqui que eu tô falando e isso aí vai dar certo, tá bom? Isso aí vai embora de você. Você vai deixar de ser insegura, você vai... Você vai, assim, tirar aquele medo do inglês, tirar aquilo que o inglês é difícil. Mas você tem que fazer, lembra? Constância é o segredo, tá? Não adianta você fazer isso um dia, pula três, faz um. Aí na outra semana você já vem aí e fala, Ah, Fernanda, não deu certo. Não deu certo. Tô pior ainda ou melhor, nem fiz nada. Tá. Mas você fez seu artinho constante ali no dia a dia? Você fez o que era pra ser feito? Se você fez, não tem como dar. Então, tem que fazer, beleza? Então, vamos lá. Ler o texto e ouvir o áudio. Pessoal, ler o texto e ouvir o áudio. Ler, né? É um input, uma informação que você colocar. E listening também, tá? Eu deixei lá no PDF uns links onde você pode ler o texto com o áudio. Você dá um play no áudio e lê o texto. Leia quantas vezes for necessário, tá, pessoal? Eu aconselho vocês a pegar um texto, né? Em um dia aí que vocês forem fazer isso, tá bom? Então, não precisa pegar vários de uma vez só ou todo dia. Então, pega um texto e já... E coloca o áudio ali e vai lendo acompanhando. Pega um lápis, uma caneta. Eu sempre falo com meus alunos... É que aqui não tem nenhuma caneta. Mas pega ali e vai... Tipo, enquanto a gente vai lendo, vai pegando as palavras. Porque isso é bom. Ajuda. Não tem problema se você não entender a palavra. Não tem problema se você não... Tipo assim, ouvir e não prestar atenção direito. Gente, é o que eu falei. Faça. Apenas faça, tá bom? De início, não é resultado imediato. Mas com o tempo, você vai começar a entender os textos. Você vai começar a pegar ali os áudios. Tá ok? Então, vamos lá. O segundo, se possível, né? Você... Depende do que você faz, né? No dia... No seu dia a dia. Então, se você... Se vocês conseguirem ouvir esse áudio do texto... De preferência, o que você já estudou, né? Ouve durante o dia. Ouve uma vez. Ouve outra. E outra. Vai ouvindo. Tá? Ah, mas eu tô lá no ônibus. Ouve. Não tô entendendo nada. Ouve. Ouve, galera. Ouve. Tá? O importante é... Faça isso. Você quer ou não quer aprender inglês? Você quer ou não quer... É... Expor isso aí? Você não quer ou não quer tirar esse medo de você? Essa insegurança de você? Então, faz isso. Não tô entendendo? Continua. Tô entendendo? Continua. O importante é... Continuar. Beleza? É recomendado audiobook? Sim, muito recomendado. Só que assim, eu não recomendo muito. Tipo assim, uma hora inteira, tá gente? É muita coisa. Tá claro. Se você tiver tempo, né? Beleza. Mas eu não recomendo isso. É muita coisa. Porque assim... É preferível você estudar 30 minutinhos, 40 minutinhos ali por dia. Do que você fazer uma hora ali em um dia. Duas horas em um dia. E no outro dia você tá ali cansado, desanimado e não querer fazer. Então, faz ali o que você achar que é ideal. Eu recomendo no mínimo 30 minutos, tá? Tem gente que gosta de ficar mais. Então, fica uma hora, uma hora e meia. Mas não passe ali de duas horas. Porque aí o seu cérebro já vai começando a ficar muito cansado, tá? Então, você vai... Pode pegar o audiobook, pega o livro, né? Eu já fiz isso uma vez, mas acho que a leitura era um pouquinho... Tinha umas palavras diferentes do livro. Então, eu ficava... Nossa, mas... Enfim. Aí é vocês que sabem, né? Pega o PDF do livro e vai ouvindo. E enfim. Aí vai indo. Beleza? E ouvir esse áudio durante o dia. Mesmo sem entender nada, ouve. Se você tiver tempo de procurar as palavras que forem interessantes, assim, pra você... Perfeito. Se não, só de você ler e ouvir o texto ali consecutivamente... Tá ok. Tá? Tá ok. Leitura em voz alta. Mesma coisa. Pega a leitura. Pega o livro, né? Pega a leitura. Pega o livro, vai lá e lê. Ou pega um texto na internet. Não pega texto muito grande, senão acaba sendo chato. Pelo menos pra mim é chato. Tá? Não sei pra vocês, né? Mas pra mim é chato. Enfim. Então, eu gosto de pegar textos menores. Ainda mais se você também tá começando, o ideal é textos menores. Você lê em voz alta. Tá lendo errado? Não tem problema. Não tá entendendo? Não tem problema. É vocês que vão ter que fazer, tá pessoal? Tem que fazer. Ah, mas logicamente você não tá entendendo. Não, mas se eu tô lendo errado. Não, mas se eu não tô entendendo. É normal. Logicamente, seu cérebro vai falar pra você. Não, mas se você não tá entendendo. Então, pra que você vai continuar? Não, mas... Tipo assim, se você tá falando tudo errado, pra que você vai continuar? Para aí, menina. Entendeu? Menino também, né? Enfim. Então, é isso que eu falo pra vocês, tá pessoal? Não importa a situação. Então, continua. Faça isso. Ouve o texto. E lembra do que eu falei do input, output? Lembra do que eu falei? Se você lê o texto e ouve, né? Lê ali em silêncio e tá ouvindo o áudio. Ou se você tá ouvindo o áudio, tipo, aleatoriamente no que você tá fazendo, tá? É... Independentemente, tá pessoal? Se você tá entendendo ou não. A tendência é você falar inglês melhor, tá? Eu tenho uma coisa que aconteceu comigo. Acho que eu até contei na outra live, nem lembro. Tipo assim, eu tinha uma situação muito importante que eu tinha que falar inglês. Mas eu tava uns dois anos parada. O que que aconteceu? Eu... Na verdade, era duas situações. Na primeira situação, eu falei, ah, tô de boa. Se tem que falar inglês, vou lá. Falei mais ou menos. A segunda situação, eu falei, não, agora eu não posso, né? Eu tenho que melhorar. Ah, assisti um filme lá. Vou falar de filme também. Assisti lá, tal, em inglês. Com o áudio em inglês. Independente se eu tava entendendo 100% ou não do filme. O importante era ouvir. Quando eu fui essa situação pra eu falar inglês, tava falando inglês perfeito. Tipo assim, eu tava falando inglês... Não vou dizer perfeito, né? Ninguém é perfeito, mas enfim. Tava falando inglês muito bem, né? Eu falei, nossa, eu não sabia que eu falava bem assim. É complicado, né? Vai cantar o áudio. Isso, canta o áudio. Faz o que você achar melhor. Beleza? Então, lembra do que eu falei. Input primeiro é o máximo que você tem que fazer. Não importa se não tá entendendo, não importa se tá falando errado. Não importa. O que importa é você receber a informação. Recebeu a informação? Ótimo. Aí, quando for a hora de você externar isso aí, externalizar, aí vocês vão tá caminhando ali. Tá bom? Então, vamos lá. Leitura em voz alta, né? Ouvir podcast. Tá, pessoal? Se vocês gostam de podcast, pega um podcast com um tema que vocês gostem, tá bom? Um tema que vocês gostem. Não adianta nada pegar podcast de uma coisa que vocês não gostam que não vai adiantar de nada. Tem que ser uma coisa que te interessa. Não tô entendendo nada? Não tem problema. Ah, entendi umas palavras. Perfeito. Com o tempo, a tendência é você entender as palavras, tá? Mas, mesmo, pessoal, com essa insegurança, mesmo que vocês estiverem ali, né, com aquele medo. Ai, se não der certo. Ai, não sei. Esquece isso. Continua. Continua. Beleza? E ouvir música com letra, tá? Eu deixei lá no PDF também um link de um site que vocês podem procurar as letras. A música e fazer tipo um joguinho, sabe? A música vai cantando e tem um espaço em branco pra você responder. É bem legal. E eu ensinei também como que vocês colocam no YouTube pra aparecer a música com a letra. Sabe? Tem uma palavra, é lyrics. Não sei se vocês já conhecem. Alguns devem conhecer. Mas é lyrics. Então, você digita o nome da música, digita lyrics, aí vai aparecer lá pra você. Tá bom? Onde eu acho podcast? Ó, tem podcast no YouTube. Eu acho que eu já vi alguns no YouTube. Tem podcast na Netflix. Tem na Netflix também, tá? Eu não sei muito sobre podcast, pessoal, porque eu não escuto muito. O que eu escuto é no YouTube. Na verdade, eu vejo o vídeo, né? Mas é um podcast. Tá? É um podcast. E tem aplicativos também de podcast que você pode baixar. Enfim. O PDF vai ser enviado no grupo. Então, eu deixei aqui embaixo na descrição do vídeo, tá, galerinha? É só você clicar e já vai aparecer pra você baixar. É, entendeu? Vocês que veem aí como for melhor pra vocês, tá bom? E ouvir música com a letra, né? Enfim. Aulas. Pessoal, vocês vão precisar ter aulas? Sim. Falei na última live. Você precisa ter o inglês a mais, mas, né? O a mais que eu falo é música, filme, série, sei lá, manual técnico. Enfim, o que vocês quiserem. Mas tem que ter a base, sim, que são as aulas, tá, pessoal? Que são as aulas. O que que eu recomendo, né? Tem aulas no YouTube, sim. Isso aí é tranquilo. Tem as aulas lá. Só que as aulas, às vezes, podem ser um pouco aleatórias. Então, assim, se você tá procurando uma coisa mais estruturada, mais certinha, assim, dizer, mais focada com o método. Enfim. Aí, vocês precisam, sim, de aulas, tá? Inclusive, tá, pessoal? Pra vocês que são nossos alunos, as nossas aulas, né, ficam gravadas pra vocês. E aí vocês conseguem rever, tá? E pode incluir na agenda, né, de vocês. Pode incluir no plano pra vocês estarem, né, colocando ele aí de uma forma eficaz, tá bom? É vídeo de conteúdo. Isso é uma coisa bem legal, tá, galera? Peguem vídeos de conteúdo que vocês gostam, tá? É, por exemplo, eu gosto muito de papelaria, gosto muito de arte, né, no papel, assim, enfim. E o que que eu vou procurar? Vou procurar isso em inglês. Teacher. Teacher, não sei como que falo que eu gosto em inglês. Sabe, tem um site que chama Google. Digita lá, Google Tradutor. Vai lá e traduz. Ah, eu quero saber um vídeo de mecânica de carro, porque eu sou mecânico, eu gosto muito daquilo. Vai lá no Google e digita, mecânica de carros. Às vezes, o Google não traduz 100%, mas se você digitar no YouTube as palavras em inglês, já vai surtir efeito, tá bom? É, então, aí vocês vão, né, procuram algum vídeo. Tem vídeo de DIY, né, DIY, né, DIY, que são bons também, porque são fazendo alguma coisa. Então, se você tá, a pessoa tá falando e fazendo ali, seja um bolo, seja um, esqueci o nome, um artesanato, né, e aí vocês vão fazendo ali o passo a passo, tá? Vocês vão ouvindo e vendo o que a pessoa tá fazendo. Daí vocês vão pegando ali o que der pra pegar e legal, tá? Spotify também tem podcast. Ah, legal! E aí, Rafa? E aí, pra você? Valeu, muito obrigada aí pela presença. Eu assisto algumas blogueiras gringas, mas não entendo, mas gosto. Ótimo! Continua assistindo, mesmo sem entender, que você vai entender. Vai chegar uma hora que vai entender. Ainda mais se você seguir esse plano todo dia, assim, o seu cérebro vai acostumando ali, e você vai entendendo melhor, beleza? Porque séries, tá, pessoal? Séries é bem recomendado também por questão de cotidiano do dia a dia, tá? As séries que eu mais recomendo são as de comédia, tá? Friends, How I Met Your Mother, Fuller House, acho que tem na Netflix também. Enfim, as séries de comédia, elas são mais fáceis de entender, tá? Não sei por que isso, mas enfim. O pessoal parece que fala mais articulado, mais... Mas fala melhor, né? Enfim, porque tem uns filmes de drama, o pessoal parece que fala pra dentro, assim, a gente não entende nada do que tá acontecendo, né? Enfim, aí vocês escolhem aí essa série e colocam o áudio em inglês. O que importa é o áudio, beleza? Se vai com legenda em português, ok. Você é iniciante, coloca legenda em português. Se vai com legenda em inglês, ok. Você já tá um pouquinho mais avançado. Se você quer sem legenda, quer arriscar, bora lá ver o que você tá entendendo ou não. Tá, pessoal? Lembra o que eu falei, o importante é o input, é você receber a informação. Tá? Independente se você tá pegando aquilo, tipo, 100% ou não. O seu cérebro está. O seu cérebro está sim, tá bom? Então, faça isso que vai dar certo, tá bom? Eu vejo doramas, tem coreano e inglês. Ah, eu também, eu adoro ver doramas. Sério. E eu gosto, não sei porque eu gosto de ver coreano. Eu acho que o idioma lá, original, é mais legal. Mas, enfim, né? Tipo assim, do que dublado, né? É igual série em inglês, por exemplo. Eu tô vendo agora Brooklyn 99. Tô apaixonada pela série, mas a dublagem não gostei muito, não. Aí eu tô vendo em inglês mesmo, tá? Então, vamos lá. Jogos, tá, pessoal? Jogos também. Sabe, tem jogos que meus alunos falam? Eu nem lembro mais os nomes, sei tanto jogo. Tem aquele jogo da fazendinha. Eu não lembro qual que era. Que você tem que construir cidade, que você tem que construir os... Ah, não sei. Você sabe o nome desses joguinhos? Manda aí pra mim. Se eu ler, eu vou lembrar. Tá, que meus alunos falaram. Mas, enfim, tem alguns jogos, tá? Que vai... E você colocar no idioma inglês, você vai pegando as palavras aleatórias, tá? Pode ser que no primeiro dia você fique meio perdido, mas depois você vai acostumando, tá? Então, você fala, ah, então essa palavra é isso. Ah, aquela palavra é aquilo. Então, é isso aí, beleza? E jogos também tem aplicativos, né? Duolingo, enfim. O que vocês conseguirem aí pegar de aplicativo que vai te dar algum benefício, legal, tá? Então, é isso, tá, pessoal? Essas são as ferramentas aqui que eu passei pra vocês, que são interessantes você acrescentar no plano, tá? Nesse plano aqui que vocês vão... Então, que você colocar o celular em inglês é legal também. Você vai pegando as palavras ali, né? Então, é ótimo. É o que eu falei. Tudo isso são coisas que vai ajudar você, né? A desbloquear somente pro inglês. Mas você tem que fazer. Tem que fazer. Não tá vendo o resultado? Continua. Vai dando cada dia um passo que você... Que você vai... Que você vai conseguir o seu objetivo. Mas é constância, né? Lembra que eu falei que é constância. Beleza? Então, eu passei essas ferramentas pra você. Vai ter algumas que você vai gostar mais de fazer. Vai ter algumas que você vai gostar menos de fazer. O que importa é você variar elas um pouco, tá bom? Variar que eu falo no dia a dia. Imagina que você vai fazer de segunda a sexta. O plano, né? Que eu passei aqui pra vocês. No horário X, né? E aí eu quero fazer isso. Ah, beleza. Na segunda... Na segunda... Como eu tô meio cansado ali. Ou tô mais animada. Enfim, não sei. Eu quero começar com música. Porque aí vai me alegrar. Vai me deixar animado. Ótimo. Então, começa com a música. Coloca lá a música. Vai lendo. Tem palavras diferentes. Se você quiser ir procurando, melhor ainda. Tá? Eu garanto que em 30 minutos você consegue sim procurar algumas palavras. Tradução da letra. Enfim. A música em si. Tá? E é isso. Beleza? Você escolheu. Ah, pra terça. Pra terça... Ah, eu quero uma série porque eu gosto de assistir série na terça-feira. Passa a minha série e passa na terça. Beleza. Vai e assiste a sua série na terça. Lembrando do áudio. Tem que ser o áudio em inglês. Beleza? Não adianta nada se não for em inglês, né? Vocês tem que colocar o idioma aí em prática. Então, vocês vão escolher algumas atividades e vão separando elas ali. Lembrando, de preferência... Essas atividades que eu coloquei são atividades de input. Tá? De... De... De receptiva. São atividades receptivas. Tá? Por quê? Lembrando que o principal é você receber a informação. E aí, se você conseguir, tipo assim, tempo pra fazer isso. Enfim. O que você vai fazer? Fala sozinho. Repete uma palavra que você lembra sozinho. É sério, gente. É sério mesmo. Vai lá. Você consegue. Eu acredito que você consegue fazer isso. Tá? Não precisa ser perto de ninguém. Chega e fala... Hum... Joyce. Gostei dessa palavra. Joyce. Talvez você não lembre o que é. Ou lembre. Ótimo. Vai praticando, tá, pessoal? Vai falando. Externaliza isso de alguma forma. Gosta de escrever? Escreve. Né? O que você achar que fica melhor pra você. Tá? Mas o principal é você receber as informações variando de acordo com o que eu passei aqui pra vocês. Tá bom? Escolhe uma série um dia. Um vídeo de conteúdo em outro. Ai, hoje eu quero ver vídeo de jardinagem. Porque eu adoro plantar. Eu adoro fazer as coisas. Né? E aí, vai e vai vendo lá. Pega um dia que é pra isso. Tá, pessoal? Lembra do que eu falei. Tá? Uma hora... Trinta minutos a uma hora é o ideal. Tá bom? Não force muito. Tá? Senão você vai acabar se cansando à toa, né? Coisa que... É... Não é isso que a gente quer. Tá? Se você tiver todo ali no pique animado, legal. Mas se cumpre a fazer, né? Se cumpre não. Se propõe a cumprir o que você propôs a fazer todo dia. Tá, pessoal? E não adianta deixar isso na sua cabeça, né? Que não vai... Que isso aí... Ah, hoje eu vou fazer isso. Ah, hoje eu vou fazer isso. Gente, escreve. Anota ali. Anota que você realizou aquilo. Pode ser no celular também, tá? Isso aí tem... Se você baixar no Excel, você consegue abrir pro celular e dar um ok. Pinta de verde lá. Enfim, o que você quiser fazer. Pra que você falar... Ah, hoje eu fiz mais um. Ah, fiz mais um. Ah, hoje eu fiz mais um. Então, vai fazendo isso, tá, galera? Vai... É... Vai marcando ali. Porque toda vez que você for marcando, você for ali, você tá vendo. Ah, hoje eu fiz. Hoje eu fiz. Ah, pulei um dia. Aconteceu uns negócios aí. Não consegui. Falei, gente, não tem problema. Não tem problema. Pula um dia, não desanima. Continua. Lembra do que eu falei? Continua. Cara, vocês vão ouvir minha voz até depois. Daqui uma semana. Ouve, não fala. Continua. Continua. Sério, continua, galerinha. Continua. Beleza? E aí, você vai separar ali. Você vai planejar a sua semana de acordo com o que você achar mais interessante, tá? Lembrando de variar as atividades. Não fica em uma atividade só, porque você vai se prender muito àquilo. E lembrando de não importar com o que tá acontecendo agora. Tá? Às vezes vai parecer que tá muito difícil, vai parecer que não tá fluindo, que não tá dando certo. Mas é a sua mente querendo fazer pra você parar. Então, não faça isso, tá, gente? Sério, continua. Continua. Amarra uma fita no dedo pra você lembrar. Não, isso aqui eu tenho que continuar. Sério, é um jeito de dizer, mas enfim. O importante é você fazer, tá? Então, o que que eu tive a ideia? Eu nem coloquei no slide, porque eu pensei assim, vem na minha cabeça, né? Isso é uma... As ideias vêm sem a gente esperar. Segue a gente nas redes sociais, nesse lado aqui, né? Segue a gente nas redes sociais, deixa o like, se inscreve no canal. Mas eu tenho um desafio aí pra vocês, beleza? O que que vocês vão fazer? Vocês vão começar, pode começar amanhã, pode começar segunda, pode começar quando vocês quiserem, tá? Começa, dá o primeiro passo, começa. E aí vocês escrevem lá. Tira uma foto do seu caderno estudando, ou da música, ou pega a música e põe lá no Instagram. Não sei, vocês que mandam aí, tá? Marca a gente lá no Instagram, na Escola Zenit. Marca lá com o nosso arroba, né? No seu stories. E marca com a hashtag, inglês ZNT. Inglês ZNT, né? De Zenit. E aí, marca lá que você começou, beleza? E aí, quando você cumprir uma semana inteira, você marca de novo, fala, consegui. Consegui. E marca a gente também, a gente vai gostar de ver que você tá conseguindo, tá? E as outras pessoas, isso vai motivar elas também, tá, pessoal? Pensa que você tá se ajudando, né? E ajudando outras pessoas também, mostrando que uma pessoa conseguiu e outra também conseguiu. E outra, e outra, e outra, tá, pessoal? E se você tiver alguém pra praticar, pra fazer isso junto, manda ver. Melhor ainda, um melhor que um dá força pro outro. Se não tiver também, vai sozinho, gente. Sério, manda ver, tá? Acredito em vocês, acredito que vocês vão colocar isso aí em prática. E eu sei que vocês vão continuar. Que apesar de tudo ali, às vezes pode, um a um momento, às vezes acontece de a gente ver que tá dando errado, mas continua que vai dar certo. Continua, sério mesmo. Continua, beleza? Pôs pra foto? Quem vai tirar foto? Como assim? Vai tirar print? Gente, não sei nem como fazer isso, tá, gente? Eu sou novata aqui nas lives, então, enfim, né? Mas é isso aí, galerinha. Posso parar já, né? Enfim, vamos lá. Um beijo pra vocês, tá? Essa foi minha última live do ano. Ano que vem tem mais, beleza? Ano que vem quero ver vocês lá na live. Aqui na live, né? Lá na live. Aqui na live. Quero ver vocês. Vou preparar conteúdos super especiais, tá bom? E tem uma coisa que eu quero que vocês façam, tá? Ai, é meio privada, gente. Beijão pra vocês, tá? O que eu quero que vocês façam? Eu vou deixar lá no Instagram? Eu não. Vou pedir pra alguém deixar, né? Enfim, alguém... Vai estar lá. Vai estar lá. Beleza? A caixinha de perguntas, e eu quero que vocês coloquem lá, tá? Sugestões que vocês acham interessante, né? Em relação ao inglês. Tá ok? Então... Mas é sério. Vai lá. Seja sincero. Coloca lá pra gente. Pra gente estar sempre melhorando aí pra vocês, tá bom? Beijo, tá? Não sei se eu vou ver vocês mais aqui no canal do YouTube. Então, Merry Christmas, Happy New Year. E continua. Começa e continua. Beijo. Fui. 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 Fui.